Eu acho que eu percebi, e tem a ver um pouco, se olharmos para o meu percurso, eu acho que percebi há muito tempo. Eu sou um corpo estranho nesta indústria, ok? Apesar de trabalhar na indústria do marketing ou da publicidade, o meu início de carreira ou de experiência profissional não é de todo relacionado com esta área. Eu, quando entrei na faculdade, já agora se calhar é importante contextualizar o meu percurso e para percebermos como é que eu chego até aqui. Eu, quando entrei na universidade, eu fui para um curso, na altura, muito orientado por aquilo que o meu pai, os meus pais e os meus familiares diziam que tinha saída, não é? Que foi Engenharia Mecânica no Técnico, no Instituto Superior Técnico. E a verdade é que, pá, tive lá cinco anos, sensivelmente, e foi preciso chegar ao último ano para perceber que não era nada daquilo que eu queria fazer. E isso prende-se com diversas coisas, não só com o teor do curso em si, no qual depois eu aprendi que não me revia, mas também com a metodologia de ensino da faculdade na altura, na altura, no qual eu não me revia, até porque eu sempre fui uma pessoa que trabalhei e estudei ao mesmo tempo e aquilo não era muito fácil conciliar as duas coisas. Eu mudei, depois, entretanto, para uma outra instituição de ensino, onde tirei e finalizei a licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática. E, portanto, não só por esta layer de formação académica, mas como todo também o meu perfil e percurso de crescimento, eu sempre fui uma pessoa muito ligada à área das tecnologias, da informática, digamos assim. Eu lembro-me perfeitamente de brincar com o Spectrum 48K, o 128K, o 128K mais 2, de brincar com o primeiro Comodora Amiga que eu vi, de ver aparecer as primeiras megadrides. Toda essa evolução tecnológica, eu fui-me habituando a esses saltos quânticos, que na altura não eram assim tão quânticos, mas enquanto experiência de utilizador eram, saltos quânticos naquilo que era a nossa experiência enquanto utilizador e saltos quânticos que a tecnologia proporcionava. Quando eu me formo enquanto profissional e entro no mercado de trabalho, eu inicio a minha carreira profissional como consultor ou como programador, portanto, muito ligado ao desenvolvimento de plataformas tecnológicas, e desde cedo eu percebi que esta componente, vamos chamar-lhe do digital porque vive num ambiente digital, mas não digital no sentido de comunicação digital desta área de marketing. Esta layer do digital iria acrescentar, ou tinha potencial para acrescentar um valor à vida das pessoas e das organizações que elas próprias naquela altura ainda não percebiam muito bem qual era e muitas vezes subestimavam e subdimensionavam. Um valor em termos de agilidade, eficiência de processos, rapidez de execução, otimização de processos, otimização de estrutura de custos internos dentro da organização, otimização de processos de decisão, tudo isto iria ser altamente impactado pelo digital, por novas tecnologias. Quando eu entro mais tarde na área do marketing, na área da publicidade online, antes de ingressar no Google, onde eu estive durante alguns anos, eu tive uma experiência como responsável da área comercial numa pequena empresa de consultoria, onde também tive a oportunidade de dar os primeiros passos no Google AdWords. E porquê? Porque para mim fazia sentido que a área de vendas e marketing, comunicação, estava intrinsecamente ligados. Eu preciso de comunicar e fazer as pessoas conhecerem a minha existência e comunicar a minha proposta de valor para que eu possa vender mais eficazmente. Portanto, estas duas áreas estão altamente associadas e para mim é inconcebível dissociar entre marketing e vendas. Faz tudo parte do mesmo bolo. E foi aí, se calhar, a primeira vez que eu tive contacto com esta realidade, ou com esta nova, esta dimensão diferente da tecnologia, que é o poder que a tecnologia tem de aproximar a relação entre marcas e consumidores, entre empresas, organizações e consumidores. E consumidores, sejam eles privados ou particulares ou empresas. Portanto, eu diria que desde muito cedo eu aprendi ou cresci com essa particularidade da tecnologia, com o poder que a tecnologia tem de aumentar ou exacerbar a nossa experiência enquanto consumidor de um determinado mídia, seja jogos de computador, seja entretenimento, seja televisão, seja o que for. E depois, cresci e maturei-me enquanto profissional desta área, de facto, ao tomar contacto com o poder transformador que a tecnologia digital tem, na relação dos consumidores e marcas, efetivamente. E aqui falamos desde a revolução do mobile, desde o advento das redes sociais, a forma como o flow de informação entre estas duas partes encurtou-se de tal forma, que uma das coisas que veio provocar foi também o aumento de responsabilidade em cima das marcas, de ter uma boa presença, de ter de responder no tom certo, de responder na hora certa. Foram tantas as oportunidades que a tecnologia veio abrir, como o número de desafios que veio colocar. Mas isso foi crescendo ao mesmo tempo que eu fui crescendo enquanto profissional. Portanto, é muito difícil. Eu diria que esse momento que tu descreves está no início da minha carreira, mas está ao longo da minha carreira como um todo, porque eu fico contactando com diversas dimensões da tecnologia. Eu tenho a sensação, e isto decorre não só da observação dos nossos clientes, com quem nós temos a oportunidade de trabalhar, mas da sociedade em geral, da sociedade portuguesa em geral, e não só como portuguesa, mas eu vou particularizar na sociedade portuguesa. Há, de facto, um tema geracional, há, de facto, um tema de literacia digital, chamemos-lhe assim, que tem a ver com uma questão geracional. E, portanto, essa, ainda que venha a ser ultrapassada, por o decurso normal do tempo, acaba por ter uma importância muito grande na forma como nós, enquanto sociedade, abordamos o digital, porque ela vem acoplada com um conjunto, com um ecossistema, um legacy histórico e cultural e até político do nosso país, que, em conjunto com essa questão geracional, de nós termos, nas esferas de poder mais elevadas, pessoas que vêm, que transitam de gerações anteriores ainda, e, portanto, apanharam com este advento do digital, já numa fase muito adulta, madura, do seu processo de desenvolvimento, ou seja, não são nativos do digital. Isto, em conjunto com questões culturais do nosso país, com questões históricas e políticas, cria aqui um cocktail, uma mistura de ingredientes, pá, que não é muito favorável. Não é muito favorável. Já para não entrar em questões de regulatórias legais do nosso país, que fazem com que, por exemplo, a penetração de e-commerce em Portugal esteja muito, muito abaixo daquilo que é noutros países do espaço económico europeu. E tem a ver, simplesmente, tem a ver aqui, exatamente, com este conjunto de questões, que é, os nossos players, aqueles que deveriam ter a responsabilidade de liderar este processo de digitalização da sua oferta comercial, ou seja, o aparecimento das plataformas de e-commerce, sempre o atrasaram. Porquê? Porque o retalho físico continua a ter uma abrangência, uma capilaridade no nosso mercado e uma oportunidade de chegar às pessoas muito acima da média europeia. Tem a ver com baixos preços do real estate, comparativamente à média europeia. Ainda é relativamente fácil um retalhista abrir uma loja, a não ser nos grandes centros urbanos, onde tem havido alguma especulação, mas é fácil. Por outro lado, as questões regulatórias e legais permitem que uma loja com alguma dimensão esteja aberta até horários bastante alargados, às vezes 8, 9, 10, 11 horas da noite, o que faz com que qualquer português, em média, tipicamente, consegue obter ou satisfazer uma qualquer necessidade fisicamente, deslocando-se com o mínimo de esforço possível, consegue-se desfazer a sua necessidade, sei lá, dentro de meia hora, uma hora, no máximo, ok? E não há necessidade de ter que esperar um dia ou dois dias para que alguma coisa venha, que tenha sido encomendado pela internet, alguma coisa me venha a ser entregue à casa. Vamos imaginar que eu estou em casa num local qualquer do interior do nosso país e o meu frigorífico avariou. Preciso de um novo frigorífico. Eu vou a uma loja, a um retalhista de natural domésticos e consigo, nesse próprio dia, fazer encomenda e, se tiver sorte, e se o produto estiver em stock, ainda levar o produto para casa no próprio dia. Não tem comparação possível esta experiência com aquilo que acontece na maioria dos mercados europeus. Em qualquer país fora de Portugal, nós temos o retalho físico, o retalho dito tradicional, ou o retalho físico, a fechar-o às sete da noite, no máximo. O que significa que torna muito difícil aos consumidores satisfazerem a sua necessidade, deslocando-se a um espaço físico. O que significa que, historicamente, e desde o advento do digital e do online, estes retalhistas encontraram, efetivamente, no online, um veículo importantíssimo para a distribuição do seu stock e para a satisfação da demanda dos seus clientes. Porque, enquanto a loja Fitch Game não podia estar aberta para além das 19 horas, a loja online podia estar aberta 24 horas por dia. E isso provocou, pois uma evolução natural do mercado. houve players que foram sendo desenvolvidos para, por exemplo, satisfazer o last mile delivery. Hoje em dia, na grande parte desses mercados, nós vemos same day delivery em grande parte dos retalhistas online. Coisa que, em Portugal, não conheço ninguém que o faça. Até ver. Vão haver novidades, mas até ver, não conheço ninguém que o faça. O e-commerce, a verdade é que o e-commerce está na base do crescimento da literacia digital de muitos desses países. É o e-commerce o primeiro contacto que as pessoas têm, muitas vezes, com este ecossistema digital. Porque têm uma necessidade de adquirir qualquer, de satisfazer uma necessidade de adquirir um produto e encontram no digital, no online, a forma de o fazer. A partir daí, começam-se a habituar ao ecossistema digital, começam-se a familiarizar com as mecânicas e as especificidades desse meio e começam a assumir mesmo para o resto da sua vida. É óbvio que no mercado onde o e-commerce seja mais evoluído, nós vemos níveis de penetração de faturas eletrónicas, utilização de cartão de crédito, débitos diretos em conta, muito maiores do que aquilo. Utilização de home banking, por exemplo. Esses níveis, nesses mercados onde o e-commerce é mais elevado, os níveis de utilização desses mecanismos são também muito maiores do que em Portugal. Isto é tudo, é todo aqui este ecossistema. Portanto, o que é que acontece em Portugal? De facto, temos esta questão geracional, por um lado, os nossos decisores, na grande maioria dos casos, os decisores à frente das grandes empresas, não são ainda nativos digitais. Certo? Portanto, o que significa que tendem a olhar para o digital como uma obrigação, porque sabem que o têm que fazer, sabem que têm que lá estar, não o olham de forma estratégica, numa grande porcentagem dos casos, não o enquadram na sua visão de futuro da empresa, não o olham para isto como estrategicamente relevante para a sobrevivência, para a continuidade do seu negócio. E, portanto, é uma coisa que é muitas vezes relegada para o segundo plano da estratégia da empresa. Obviamente, há exceções desta regra, obviamente há exceções e os últimos anos em Portugal têm servido e muito para mostrar que, quando o panorama político, legal, económico, muda, os efeitos que isso tem depois na sociedade tendem a repercutir-se em evoluções. Portanto, por isso é que nós vemos hoje em dia um cada vez maior número de startups, de players puramente digital a surgir e, portanto, eu creio que vai haver uma evolução nos próximos 5 a 10 anos, claramente, vai haver um aumento substancial destes níveis, destes indicadores que eu referi, do número de empresas que têm uma estratégia digital definida, isso é verdade. Agora, os incumbentes, os grandes operadores do mercado, se vão pensar digital, eu sei que eles estão a fazer esforços, mas é necessário, de facto, um esforço, se calhar, muito maior do que aquilo que está a ser feito para a transformação digital. Eu vou assumir uma coisa, eu não gosto nada desse palavrão de transformação digital, não gosto de nada, porque a transformação, a transformação das organizações nem sempre é digital. Há áreas onde as organizações que nós vemos e com que nós nos cruzamos no nosso dia-a-dia têm que mudar muito e muitas dessas vezes não são, não é o, ou seja, não são áreas digitais. a questão é, se nós dissermos que é a transformação provocada pelo digital, isso é outra coisa, porque o digital efetivamente veio provocar um aumento das expectativas do consumidor muito grande em relação à qualidade de serviço, ao nível de serviço prestado, ao tempo de resposta desse serviço e essa exigência por parte do consumidor coloca uma pressão em todas as áreas da componente organizacional de uma empresa. Logística, operações, financeiro, ok? E aí, muitas dessas áreas não são digital ou digital não vai entrar, por exemplo, vão ser poucas as empresas, pelo menos do nosso tecido empresarial, que vão ter capacidade financeira para investir em robotização ou automização do seu armazém, introdução de machine learning e inteligência artificial para a otimização de gestão de stocks e tudo mais, quer dizer, estamos a falar de um nível de proficiência digital muito profundo, que apenas uma pequena porcentagem das nossas empresas vão conseguir fazer, não é? Mas todas elas vão ter que olhar para essas áreas do seu negócio e perceber como é que podem as transformar, como é que as podem revolucionar de forma a dar resposta às exigências do consumidor que são cada vez maiores. Porquê? Porque elas contactam com uma oferta cada vez mais global, contactam com outros players que oferecem o mesmo produto com um nível de serviço muito maior porque tem uma estrutura de custos mais baixa, são mais ágeis porque são uma plataforma totalmente online, etc. N razões. Nós temos um panorama de mídia em Portugal muito rico ainda, com uma grande multiplicidade de ofertas, de diferentes espectros, diferentes níveis, para se desfazer diferentes níveis de audiência. Nós estamos bem servidos nesse ponto. O que eu acho que falta e aqui as razões são tantas que é difícil particularizar. Há aqui um conjunto de desafios muito grandes que todos os players nessa indústria enfrentam e alguns deles são comuns aos três à televisão, à impressa escrita e à rádio. Um deles tem a ver com capacidade de escala, com a escala do mercado. A escala do mercado oferece duas limitações. Uma, níveis de audiência. Os níveis de audiência são o que são. Nós temos 10 milhões ou 11 milhões de habitantes e, portanto, não é possível escapar daí, mantendo alguns pressupostos, não é possível escapar daí, o que significa que o investimento ou o revenue direto resultante desse nível de audiência também está dependente do tamanho do mercado endereçável para esses 10 milhões de habitantes, ou seja, do número de empresas que existem no mercado e que investem em publicidade para falar com esse conjunto de habitantes. que também é finito, que também é limitado. E, portanto, nós temos sempre esse problema. Em qualquer um dos meios, televisão, imprensa e rádio, temos sempre essa questão, escala. Temos só um montante de investimento para gerir. O segundo, a segunda limitação dessa questão imposta por esta questão do tamanho do mercado e aqui é um pressuposto que provavelmente poderá mudar e alguns players começam a olhar para isso, tem a ver com a língua. Nós temos duas limitações. Nós, de Portugal, temos o tamanho do mercado, é um mercado pequeno, não vai esticar e falamos português que sim, é a quarta língua mais falada no mundo, ok? Mas, se formos a ver em termos de distribuição de GDP global pelas diferentes línguas, o português não é das línguas mais ricas do mundo. O que é que isto impacta? Impacta na capacidade de exportação dos modelos de negócio e dos players nacionais. Impacta, por exemplo, enquanto tens um Financial Times, um The Guardian, que são publicações locais, mas que conseguem ter um modelo de negócio, um modelo operacional que é escalável à escala global, porque praticamente toda a gente fala inglês, toda a gente pode consumir aquele tipo de conteúdo. Nós temos essa limitação e os nossos players, principalmente, aqui estamos a falar especificamente de imprensa escrita, ainda não conseguiram fazer essa transição. É óbvio que se um player nosso, imagina, eu não quero referir nomes, mas um player nosso de imprensa escrita, começasse a olhar para, mas porquê que eu é de estar só a escrever para Portugal e sobre Portugal e para Portugal? Porquê que eu não escrevo, continuo a escrever sobre Portugal ou sobre política económica ou sobre desporto, mas porquê que eu não o faço tendo o mundo como o meu mercado endereçável? Ok? Claro que a língua é uma limitação, mas isso depois, opá, oferecemos uma versão em inglês, começamos a escrever conteúdos em inglês, temos o Brasil ali ao lado que é um mercado que fala português, grande, com uma dimensão, não sei, 10, 20 vezes maior do que a nossa, podia ser facilmente um mercado endereçável, era uma oportunidade de exportação do modelo de negócio e isso iria resolver grandes, uma parte significativa dos problemas que tem. Isto não é a resposta total, isto é uma parte da resposta. Eu acho que falta essa coragem, falta essa componente estratégica aos nossos players começarem a olhar para outros mercados, outras línguas, para a produção dos seus conteúdos de forma a captar mais audiência. Essa é logo a primeira questão. Isto é, aplica-se à impressa escrita, aplica-se à televisão, porque a televisão começa a produzir, nós temos bons exemplos em Portugal, tanto a TVI como assim, que já tem uma grande parte das suas receitas, que advém da venda de conteúdos que eles produzem para outros mercados. Mas quando nós olhamos para o exemplo do que aquilo que uma Netflix ou outros operadores deste ramo estão a fazer e a forma como eles começaram a fazer, quer dizer, há muito terreno ainda para palminhar. Mas também se aplica à rádio, porque hoje em dia qualquer pessoa ouve rádio online e qualquer operador de rádio cá pode facilmente estar a ser escutado no outro ponto do globo. Isto endereça ao tema da audiência e do tamanho do mercado. Tem a ver com investimento direto, publicitário direto e a barreira linguística. Há, obviamente, a segunda questão, que é, tendo ou não este pressuposto do tamanho do mercado, como é que eu olho para o meu negócio e encontro formas de o monetizar para além das minhas formas tradicionais? Se nós formos olhar para a forma direta de monetização de conteúdos que muitos players da indústria escrita estão a perseguir, que é o pagar para ler determinado conteúdo, sem sombra nenhuma de dúvida, os players portugueses vão ter estas dificuldades que eu referi no primeiro ponto. Ou seja, se qualquer um deles pensar num modelo de monetização por essa via, eu ter que pagar por conteúdo dito premium, que muitas vezes não é conteúdo premium porque é replicado de não sei quantas fontes, endereçado apenas ao mercado nacional, nunca será rentável. Porque não temos escala, temos apenas 10 milhões, se nós, 10 milhões de habitantes, eu acho que nem sequer 1% deste mercado pagaria ou estaria disposto a pagar por conteúdo. Teria que ser mesmo conteúdo muito, muito premium e diferenciador e relevante porque as pessoas estejam dispostas a pagar. Agora, porquê que não há pessoas fora, no globo, que poderiam estar dispostas a pagar por isso? Com certeza que deve haver, não é? A exploração desses modelos de negócio é uma opção válida, sempre com o mercado global em mente, não com o mercado nacional. Há, obviamente, depois uma terceira barreira que continua a subsistir, que é a questão do legacy. Todos os nossos players, ou a grande maioria dos nossos players desta indústria de mídia, têm legacy, têm estruturas organizativas pesadas, têm custos fixos pesados que prevêm de um histórico de produção, de produção de conteúdos, tanto a nível televisivo como de imprensa escrita, é uma aposta na qualidade desses conteúdos com equipas jornalísticas grandes, portanto, essa estrutura tem que ser paga, correto? E muitas das vezes, e atualmente, ainda é paga por via das receitas que obtêm do modelo tradicional e que é um modelo que está em declínio. Isto é uma tarefa muito complicada para qualquer player, é tomar a decisão. Se nós colocássemos estes, tu dizes numa matriz, na dita matriz BCG, isto é a nossa cash cow, é verdade, mas é uma cash cow que se olharmos para os crescimentos, não há crescimentos. É uma cash cow que tem que clínio. Portanto, eu tenho que rapidamente começar a encontrar onde é que está a minha estrela, onde é que está o meu question mark, testar diferentes modelos, correto? mas ao mesmo tempo que eu sei que isto é uma realidade, eu sei que isto está em declínio e, portanto, as minhas receitas tendencialmente ao longo dos próximos anos vão diminuir, a verdade é que ainda são demasiado grandes para eu pôr em causa a canibalização ao apostar num outro modelo de negócio que é o digital. E, portanto, isso faz com que internamente grande parte destes players tenham muita resistência em mover, em mover-se à velocidade que seria desejável e que o consumidor gostaria que eles se movessem. E que até os anunciantes gostariam que eles se movessem a oferecer ofertas diferenciadoras no digital, a oferecer novos formatos de comunicação. Lá está, há exceções, eu estou a falar de generalidade, é claro que há exceções e estou-me a lembrar de casos como a Mídia Capital Digital tem feito um muito bom trabalho nessa ótica, até na junção do offline com o online, na complementariedade de conteúdos que é posto na televisão free-to-air e naquilo que é posto nas suas plataformas digitais. RTP também tem feito muito bons movimentos, acho que todos eles, todos eles têm feito bons movimentos ainda. Agora, se são representativos ainda, se têm expressão quando nós olhamos para o bottom line da empresa, se eu pudesse recomendar alguma coisa que não sou ninguém para recomendar nada, mas o meu conselho seria para testar, 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 implementar, testar, ter a destreza para assumir erros, ter a coragem para assumir erros, vamos testar um modelo, não funciona, vamos tirar o que se pode aprender de bom e testar um novo modelo e ter uma estrutura muito mais ágil. Numa análise muito rápida, eu diria que sim, concordo contigo, é difícil vaticinar boas notícias para os mídias em geral. Numa análise mais aprofundada, eu acho que todos eles têm oportunidades que têm que explorar. Tu referiste uma, eu acho que essa segmentação que nós fazemos, as televisões, as imprensas, as revistas e jornais e as rádios, como tu acabaste de referir, e muito bem, e eu acho que vai ser uma tendência dos próximos anos vai cada vez mais deixar de existir essa segmentação dessa forma ou essa tipificação dessa forma, porque todas as empresas vão perceber que, ou uma grande parte delas vão perceber que, se calhar, o segredo do sucesso é em tornarem-se empresas de mídia geral e abordar vários pontos de contacto com o consumidor, explorar vários tipos de formato e de conteúdo, ok? Para conseguir ter sucesso e conseguir ter abrangência, e conseguir ter relevância junto do seu público-alvo e não apenas focar nisso numa só. Nós vemos os jornais a produzir conteúdo, nós vemos os jornais a produzir conteúdo de vídeo, nós vemos, como tu disseste, televisões ou estações de televisão a ter blogs e sites com conteúdo escrito, conteúdo de texto. Vemos rádio fazer transmissões live no YouTube ou fazer transmissões live via podcast. A rádio é um fenómeno interessante e aqui vou falar de cor, vou falar de acordo com a minha experiência pessoal, não de acordo com números da audiência ou seja o que for, ok? Mas, eu continuo a ser, à data de hoje, continuo a ser um intenso consumidor de rádio. Rádio do ponto de vista conceptual. E porquê? Porquê que eu digo do ponto de vista conceptual? Porque eu ouço rádio on demand, não é? Eu ouço programas gravados que as rádios simbolizam nos seus sites online, ouço os podcasts dos programas que eu quero ouvir. Ouço, tendencialmente ouço rádio nos percursos casa-trabalho ou semelhante. Ouço rádio em casa, ok? Ouço rádio em casa, efetivamente, mas on demand, quando eu quero e aquilo que eu quero ouvir da rádio. vou dar um exemplo claríssimo. Todos os fins de semana, é regra, é tradição lá em casa, aos domingos, nós ouvimos o programa Fala com Ela, com Inês Menezes, na radar. Ok? Sempre que não temos capacidade de ouvir em direto, eu ouço o podcast. E eu ouço o podcast todo. Não é num aparelho de rádio, é vou ao meu telemóvel, vou ao podcast e ponho isto a tocar nos meus sonos em casa e estamos a ouvir. Quando eu quero música ambiente em casa, tenho duas opções. Ou vou ao Spotify ou ponho a Smooth FM. Ok? Quando eu estou no trânsito e etc., ouço a radar ouço a Vodafone FM. E se eu não gostar de nada que esteja a passar naquela altura, ligo o Spotify e está feito, está resolvido. Portanto, a rádio tem aqui um grande desafio que é esta fragmentação dos pontos de contacto que o consumidor tem com o meio. No passado, nós tínhamos a telefonia, efetivamente, ou o rádio do carro ou a telefonia que tínhamos em casa. Hoje em dia, temos uma multiplicidade de pontos de contacto. Mas este é o desafio, mas é esta oportunidade também. Eu vejo a RFM e a comercial a fazerem isto muito bem, a fazer a transmissão dos seus programas da manhã ou a porem a gravação dos seus programas da manhã ou seja no YouTube ou em outras plataformas de vídeo. Isto faz, efetivamente, com que seja criada ali uma relação de aproximação entre os consumidores, os ouvintes e aquelas pessoas que fazem o programa. Há uma humanização da plataforma, do meio, que era impossível de existir com a rádio somente dita e que, de facto, faz com que essas rádios que exploram esses tipos de conteúdo diferentes são aquelas que mantêm a maior fidelidade dos seus ouvintes e aquelas que, no caso da RFM, do comercial, que detêm a liderança da audiência. e não tem a ver comentário, jeito de crítica, não sei, interpretemos como quisermos, mas muitas vezes não tem a ver com a qualidade dos seus conteúdos. Não é que um seja muito melhor do que o outro ou não é que a rádio comercial tenha muito melhores programas do que uma TSF ou uma Antena 1. Às vezes não se trata disso. Também pode ser, obviamente, mas a forma como eles conseguiram chegar aos ouvintes, conseguiram captar o coração dos ouvintes e que eles trabalharam muito bem a marca, criar relações entre a marca rádio comercial e as personagens que compõem a marca e os ouvintes, a RFM também, pegando em determinados elementos da sua estrutura, o Nilton, o Ricardo Aros Pereira na comercial ou o marco no comercial. Aqueles elementos que têm uma maior afinidade com o target, com o público, agarram neles, criam estas figuras de estrelas e exploram-no em diferentes plataformas, em diferentes tipos de conteúdos. É aí que está o segredo do sucesso. Da mesma forma que uma televisão, uma estação de televisão nativa, vai ser, continuar a conseguir ser relevante, à medida que for conseguindo explorar esta disseminação de conteúdo noutras plataformas onde o seu público também possa estar. Eu continuo sem perceber muito bem porque é que eu sou obrigado a ver televisão. Hoje em dia já não sou. Pronto, hoje em dia já não sou e vejo qualquer coisa onde emendo. Mas porque é que eu deveria ter que ser obrigado a ter que estar em casa em frente à televisão para ver determinado conteúdo que a TVI, a CIC ou a RTP produziram? Não, eu posso simplesmente vir aqui e poder visualizar esse conteúdo ou no meu desktop ou no meu laptop etc. E quem diz conteúdo vídeo diz conteúdo texto etc. Portanto, há de facto um conjunto de desafios grandes que todos esses meios têm, mas há também um conjunto de oportunidades muito interessante para quem o souber explorar. De facto, a indústria sofreu uma disrupção muito grande e o digital foi o principal responsável por essa disrupção no sentido em que veio, como tu disseste muito bem, fragmentar o panorama de mídia. Tu tinhas uma realidade e lá está, é uma realidade onde diversas forças entram em conjugação. Se nós recuarmos 20, não sei, assim, 20, 25, 30 anos atrás tu tinhas uma figura de uma agência, não é? Uma agência de publicidade que trabalhava a conta de um determinado cliente e que fazia não só a elaboração da sua campanha publicitária, mas também a compra do espaço publicitário que era necessário para executar. Tu estava tudo integrado. E a verdade é que isso, à semelhança daquilo que aconteceu depois com as consultoras e as auditoras, e nós tínhamos empresas que faziam consultoria e auditoria e que foram obrigadas a fazer o spin-off dessas operações, se há o mercado da Anderson e Anderson, a mesma coisa aconteceu com os negócios da criatividade e da compra de mídia e, portanto, hoje em dia tu tens este sistema em que tens os dois lados, criatividade e compra de mídia. O que eu acho é que por inerência do seu negócio as agências de meios evoluíram mais rapidamente no sentido de perceber esta fragmentação e perceber a multiplicidade de formatos e a oferta de canais com os quais o consumidor está exposto e perceberam porque tiveram que desenvolver ferramentas para tal, faz parte do designio da agência de mídia escolher entre essa panóplia da oferta quais é que são os melhores para atingir o objetivo determinado pelo nosso cliente pelo anunciante é esse que é o trabalho não é só apenas a compra e negociação não há uma componente estratégica muito forte que é para aquele cliente para aquele segmento para aquele target da audiência qual é que é o melhor mix entre isto tudo que nós temos aqui e qual é que é o melhor mix e para isso para que nós consigamos dar essa recomendação desenvolvemos skills a nível de research a nível de data analysis data analytics muito profundas muito ricas foi feito um investimento muito grande nesse sentido está bem portanto houve uma profissionalização dessa dessa ciência do digital muito rápida no lado da mídia do lado da criatividade até há bem pouco tempo as coisas aconteceram mais devagar e até há bem pouco tempo porque do lado da criatividade a televisão sempre ocupou um papel muito muito importante e por várias não diria por várias mas se calhar por duas razões por um lado porque em Portugal efetivamente é um meio que ainda tem uma representatividade muito grande uma abrangência de audiência quase de 100% e até quando eu digo televisão não digo se é free to air se é pay tv se é live se é on demand é indiferente é o formato de televisão por outro lado as agências de criatividade e isto é perfeitamente normal e é perceptível que assim fosse encontraram no vídeo a perfeita expressão para a concretização da sua ideia criativa tem som tem imagem tem movimento portanto sempre foi o veículo principal para a concretização do seu conceito criativo da sua imagem criativa o vídeo é a peça por default de qualquer estratégia criativa tem sido até agora a verdade é que os últimos anos vieram a banar um bocadinho este conceito hoje em dia nós temos produtos destinados a segmentos que já não consomem a televisão produtos e marcas destinadas a audiências que consumindo televisão já não consomem da mesma forma que consumiam já não há limitações de tempo já se vê se calhar tanto o YouTube na televisão numa Smart TV como alguns canais de cabo têm audiência quer dizer a coisa está a mudar drasticamente o que abre do ponto de vista criativo muitas muitas oportunidades também mas também muitos desafios à forma tradicional de pensar criatividade mas muitas muitas oportunidades hoje em dia temos uma panóplia temos um set de ferramentas muito maior para brincar agora como é que nós aqui internamente estamos a olhar para isso é aqui que entra de facto se calhar algumas vantagens competitivas do grupo isto passando não é a publicidade mas é de facto a forma como nós estamos a olhar para esta integração maior ou cada vez maior entre mídia e criatividade quase como um voltar aos tempos dos antigos e como é que nós olhamos para isto a ideia é rainha a ideia tem que estar sempre no centro de tudo é a ideia que faz a diferença é do ponto de vista criativo continuamos a apostar na excelência da ideia e queremos que a ideia brilhe acima de tudo é isto que vai fazer a diferença é isto que vai construir marca é isto que vai fazer atingir os objetivos do nosso cliente a forma como nós concretizamos a ideia a forma como nós concretizamos a ideia é que está cada vez mais diferente e porquê? porque nós vamos buscar informação à mídia às minhas equipas de research vamos perceber estamos para este target para este cliente o que é que é o melhor qual é que é o meio que este target mais consome como é que eles interagem com esse meio qual é que é o uso que fazem fazemos estudos fazemos research profundo temos estudos proprietários às vezes compramos informação fazemos focos fazemos uma série de coisas que se calhar não era o métier da criatividade incorporamos essas competências essas skills de research e de insights no processo criativo para que quando se for pensar não na concepção da ideia não é isso mas na materialização dessa ideia tudo isso já esteja cozinhado de uma forma muito mais simulense então o propósito aqui é continuar a dar o palco aos criativos efetivamente continuam a ser os cérebros por trás do grande sucesso que temos tido do lado criativo mas vamos complementar isso com ciência vamos juntar a arte da criatividade com a ciência que vem da mídia vamos introduzir esse research vamos introduzir esses insights esse analytics vamos agarrar em todos os data points e toda a informação que o digital nos dá construir insights sobre a nossa audiência perceber onde é que temos que estar como é que como é que temos que mudar o meu site como é que eu tenho que mudar a minha comunicação como é que eu tenho que falar para estas pessoas quer dizer e introduzir isso no processo criativo também e isso tem funcionado relativamente bem eu acho também há aí uma questão e tu agora não querendo tocar no ponto ou seja tu abordaste o tema por outra via mas eu acho que há aí um pormenor naquilo que tu acabaste de referir nesse exemplo ou seja porque é que o mesmo vídeo o mesmo vídeo o mesmo conteúdo em diferentes plataformas tem resultados diferentes sim podemos argumentar que é o algoritmo por exemplo do Facebook que dita que marcas têm que começar a pagar por chegar a sua audiência numa tentativa de rentabilização da plataforma é verdade mas se será a única verdade não sei o que é que eu quero dizer com isto é que cada vez mais como o consumidor tem tanta opção tem tanta plataforma à sua disposição o que nós estamos a assistir cada vez mais é uma uma segmentação na mente do consumidor do para que é que serve cada plataforma e que tipo de conteúdo é que eu consumo em cada um dos sítios aquilo que eu vou ver ao YouTube não é a mesma coisa que aquilo que eu estou à espera de ver no Facebook e não é de todo o mesmo tipo de conteúdo que eu estou à espera de ver no LinkedIn ok eu quando vou ao LinkedIn eu espero encontrar conteúdo de um determinado tipo com determinado teor com determinado nível de relevância e de adequação ao contexto de mesma forma exatamente igual ao YouTube e no Facebook só que esses contextos são diferentes e os próprios formatos são diferentes eu no LinkedIn consigo ver vídeo nativo consigo estar no feed consumir vídeo embora eu tenha que interagir com ele para ter som não é no YouTube isso não é não é necessário é só escolher o vídeo que eu quero ver e ver no Facebook é a mesma coisa quer dizer eu só contacto com som se interagir com o vídeo ou se for no caso de um posto patrocinado se eu for diretamente à página a questão é que tipo de conteúdo é que a minha audiência consome a minha audiência a tua audiência não consome o mesmo tipo de conteúdo nas diferentes plataformas e isso também dita os diferentes níveis de resultados e também dita a importância desta data science a data science não é só tentar contornar o algoritmo não efetivamente é descobrir o melhor uso para cada meio descobrir onde é que está o interesse da minha audiência descobrir qual é que é o sweet spot entre as paixões da minha audiência aquilo que lhes interessa e o que é que a minha marca ou eu a minha organização tem para dizer onde é que está este cruzamento onde é que me posso encaixar e pôs tudo dentro de um determinado contexto que é a plataforma onde eu estou eu não vou falar hoje em dia hoje em dia cada vez mais aquela questão da omnicarminilidade e ter a mesma experiência em todos os canais esquece está morto isso é foi uma coisa de transição eu não posso ir para o twitter e falar da mesma forma ou abordar temáticas da mesma forma que faço no blog ou no reddit ou no tumblr etc porque aquele contexto tem uma linguagem própria tem um conjunto de mecânicas próprias eu não vou para o youtube produzir vídeo da mesma forma porque os players que estão no youtube a produzir vídeo não falam dessa forma falam há uma linguagem diferente embora seja a mesma pessoa eu vou ao youtube consumir conteúdo de um determinado tipo eu vou ao facebook consumir conteúdo de um determinado tipo é aí que o data science também ajuda muito é perceber como é que eu adequo a minha mensagem que na sua agenda se até é a mesma o conceito criativo até pode ser o mesmo mas a adequação ao formato e ao meio tem que ser diferente e é aí que esta esta integração entre mídia e criatividade e data science arte e ciência acaba por ser muito rica estudar a minha audiência mas também estudar o uso que a minha audiência faz entre as plataformas e perceber o que é que resulta melhor em cada plataforma em cada meio e como é que eu melhor como é que eu faço qual é a melhor receita para passar a minha mensagem nos diferentes meios que a minha audiência está a fazer olha mais uma vez é como tudo é tudo uma questão eu acho que tem as respostas vão sempre variar em função da pessoa a quem tu perguntas e tem muito a ver com a sua forma de estar na vida e a forma de olhar para o mundo como é que nós olhamos para o copo meio cheio para o copo meio vazio e eu digo isto porque em tudo há desafios grandes e em relação à inteligência artificial e ao machine learning até do ponto de vista ético moral de jurisprudência sobre responsabilidade sobre aquela máquina e as ações tomadas por aquela máquina há todo aqui um conjunto de desafios muito muito grandes muito significativos mas há um potencial de disrupção positiva na vida humana na sociedade humana há muito muito grande se nós não soubermos aproveitar se por um lado há uma série de trabalhos e de empregos que vão ser extintos e de funções que vão ser extintas vão deixar de ter razão de existir com chegada em força de inteligência artificial e de machine learning há todo um conjunto de novas funções que se abrem que vão começar a surgir e de novos trabalhos que vão aparecer e portanto para cada lado negativo há um argumento positivo desde que seja desde que seja bem guiado no nosso no nosso métier do ponto de vista da comunicação é muito isto eu tenho cada vez mais a certeza e eu vou falar-te aqui em nome dos dois lados do meu negócio do lado criativo e do lado da mídia no lado da mídia acho que é direto nós percebermos onde é que o machine learning e a inteligência artificial vai ter aplicabilidade prática daqui a 5 anos ou 10 anos quando isto estiver tudo sistematizado profissionalizado ou seja e e corrente quer dizer na prática o trabalho que um planeador que eu hoje tenho fazer planeamento de meios é tentar perceber qual é o melhor mix de canais isto vai ser irrelevante o algoritmo faz isto melhor do que eu porque estamos a falar é um conjunto de data input que ele analisa resultados históricos benchmarks e dá-me um output isto um computador faz isto não só mais rápido como até de forma mais eficiente provavelmente análise data insights data analytics data science análise de big data vou pôr um computador a olhar para números a fazer crunch de big data prevenindo do CRM do meu cliente do analytics do ad server a fazer segmentação de audiências a dar insights para novas campanhas novas temáticas novos novas ações a tomar que depois até poderão ir alimentar o processo criativo dar novas ideias do lado da mídia é muito fácil perceber tudo o que é tarefas operacionais as minhas equipas dead ops as minhas equipas que tratam da otimização de canais digitais o próprio quer dizer players como o google e o facebook que têm plataformas de compra de publicidade dentro das suas redes essas mesmas plataformas estão cada vez mais embabidas de inteligência artificial para otimizar o investimento que um anunciante faz não há demorar muito até de facto deixar de haver deixar de ter que haver pelo menos tanta intervenção humana eu acho que a intervenção humana vai ser sempre necessário nem que seja numa perspectiva de controlling mas do ponto de vista operacional vamos deixar de ter tanta do lado criativo e indireto à tua questão eu também vi esse vídeo temos já pelo menos que eu saiba assim de cabeça dois ou três exemplos bem conseguidos de anúncios feitos totalmente de scriptos de anúncios feitos totalmente por inteligência artificial eu estou-me a lembrar do restante do mais recente anúncio da Lexus que foi escrito inteiramente por um computador e que é engraçado porque aquilo tem de facto uma história e tu pensas mas caramba como é que um computador pode contar uma história há características humanas algumas que são facilmente replicáveis por um computador outras que vão ser impossíveis de replicar e é nessas que eu acho que vai estar a nossa vantagem a criatividade que nós vemos nesse anúncio por exemplo e que não há dúvida que é criativo mas a criatividade que nós vemos nesse anúncio tem por base a análise de milhares e milhões de scripts de outros anúncios a visualização por parte daquela máquina de um conjunto infindável de anúncios publicitários o que ele fez foi mastigar aquilo tudo perceber o que é que teve melhores resultados de impacto na audiência o que teve maior notoriedade qual é que é a melhor combinação de ingredientes se é o humor se é o drama se é ter crianças se é ter animais se é ter long form short form se é ter música alta no início se é ter música baixa no início ele faz esta análise muito mais rapidamente do que qualquer ser humano que seria capaz de fazer e faz um output que é uma combinação destes elementos todos o próprio YouTube o próprio Google faz isto quando dá as suas recomendações há um projeto interessantíssimo do Google ou do YouTube já não sei mas que era chamado o Inskippable Lab se é uma coisa que é pública que podemos consultar no YouTube eles dedicaram-se efetivamente a investigar qual é que era o mix de ingredientes que fazia um anúncio no YouTube ser bem sucedido uso de humor versus não uso de humor ter mais mulheres ou ter mais homens introduzir crianças ou animais no anúncio introduzir música alta ou música baixa música rápida ou música lenta quer dizer testaram isto tudo e no final tem um conjunto de recomendações e isto foi o que o algoritmo fez e foi assim que escreveu o script há uma coisa que nós não nos podemos esquecer que muito criativo neste sentido de reaproveitamento de aprender com data histórica e aplicar num novo output é efetivamente o ser humano que tem intrínseca capacidade de inovação e de exerrupção e de criar coisas inteiramente novas e coisas que nunca tenham sido criadas e é aí que nós devemos apostar os nossos benefícios e é aí que vai estar a grande maioria do do segredo do sucesso das indústrias criativas é perceber porque nós temos que perceber uma coisa se houver algo que nunca tenha sido criado pela própria natureza de funcionamento de machine learning e inteligência artificial é algo que essas máquinas nunca vão ser capazes de criar também porque a forma como essas máquinas funcionam é olhar para input do passado e prever e dizer qual é que é o melhor resultado nunca será possível se uma coisa não existir não vai servir como input não ok portanto o output que essas máquinas dão pelo menos até ver vai ser sempre resultado de coisas anteriores não é portanto vai ser sempre evoluções iterativas e não disruptivas agora eu não sei eu lembro-me de um projeto do Google também do TensorFlow em que puseram uma máquina a pintar ok e a fazer a criar quadros a criar pinturas e alguns desses foram vendidos por largos milhares de dólares porque pensavam que era de um Pollock ou de um outro pintor famoso qualquer e portanto estamos a chegar ali a uma zona muito cinzenta mais uma vez eu acho que há mais oportunidades do que desafios e nós devemos nos focar sim nessas oportunidades tratar os desafios como eles devem ser tratados há muitos do ponto de vista ético moral legal mas há muito mais oportunidades para explorar eu acho que o futuro é muito permissor por via disso